Eu quero mandar um abraço ao nosso prefeito, Verlando Xavier. Obrigado pelo convite, me sinto feliz. E para cá, até se forrazão para esse povo maravilhoso aqui. Estamos aqui juntos, prontos para fazer o show. Valeu, meu prefeito! Mercadoria, obrigado! A tradição continua, são três dias de muita festa. Alô, meu povo de Garapé Grande e região. Hoje tem continuação do festejo de Maria Imaculada, André Henrique e Flávio Leandro. Aqui em Garapé Grande, na festa de Nossa Senhora Imaculada da Conceição. Em Garapé Grande, muita gente boa. Hoje tem Flávio Leandro, também já passou por aqui, Toca do Vale, Bruno X. Noda e também Matheus Fernandes. São grandes atrações desse festejo. Eu tenho aqui Eldina Costa. Como é que você vê toda essa festa? É um festejo que está aí atraindo multidões. É uma festa que está sendo tradicional aqui em Garapé Grande. São três grandes bandas hoje. E sábado também, mais com Matheus Fernandes, Que também é uma banda que realmente o público se encanta. E eu estou feliz também pelo meu amigo Erlândio Xavier. E pela cidade de Garapé Grande também. Por essa grande homenagem ao nosso festejo da Maria Imaculada. Alô, meu amigo Júlio Xavier! Esse aí é Mercadoria com Nota. Tamo junto! É de grande importância hoje. A gente está recebendo aqui o nosso amigo Toca do Vale, Que é pioneiro no forró. E, mais uma vez, muita satisfação. Seja bem-vindo. E é uma festa de todos. Garapé Grande de todos. Música E é uma festa de todos.